E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Wayne, estamos voltando com gameplay ou disco Dessa vez galera eu quero trazer para vocês, Driver do Playstation 1 Eu acho que nesse mesmo vídeo eu vou trazer o Driver 1 e o Driver 2 O que eu mais joguei foi o Driver 2, se eu não me engano Eu só vou lembrar na hora que eu jogar, faz tanto tempo que eu não jogo isso, velho Faz, sei lá, mais de 10 anos E vocês sabem que o Play 1 foi foda, o Play 1 eu acho que foi até mais foda que o Play 2 para mim, velho O que eu joguei de jogo nessa porcaria desse videogame? Puta que pariu, nossa, é demais, é demais Já está checando o memory card lá, que nem tem memory card, tá ligado? Vamos ver essa ceninha aí Nossa, eu lembro dessa... Nossa Eu não lembro exatamente o que acontece aí nessa ceninha Se eu não me engano é uma fuga, o cara começa a fugir da polícia no... Na garagem aí Vamos ver Esses gráficos aí, minha nossa Eita Bugou Ó, estou jogando com o controle do Playstation 4 Só conectei ele no PC e já era, já Elvis Vamos lá, observa, pá, não sei o que é lá Pega o carro Véio, uma vez eu fui trollado pelo meu irmão, não sei se foi trollagem dele ou se ele não sabia mesmo Meu irmão mais novo Ele disse que ele estava jogando Driver, de boa no Play 1 E ele conseguiu sair do carro E eu fiquei anos da minha vida tentando sair do carro e eu não conseguia sair da porra do carro Não sei o que ele... não sei da onde ele tirou a ideia Acho que ele sonhou que ele tinha saído do carro E ele veio falar pra mim e eu ficava tentando todo jeito Procurava código em revista, tentava apertar todos os botões e nada, e nada de sair do carro Era foda E ele falou que ele saiu do carro e apontou uma arma pro maluco ainda Que viagem Bons tempos, cara Mano, a mão do sentimento chega a tremer a hora que você lembra desses jogos O suor masculino já começa a querer escorrer pelos olhos Já A época do Play 1 era tão boa, velho Jogos simples Fazia, sei lá, perder Anos da vida Anos da vida Tem jogos que eu joguei por anos e não enjoava Eu sempre tinha um console na geração depois Por exemplo, quando eu tinha o Play 2, eu acabava pegando o Play 1 Play 1 Na época que saiu o Play 3, eu pegava o Play 2 Era sempre assim Só depois mesmo que eu comecei a trabalhar Que eu comecei a comprar os consoles Lembrando que se você quer ver mais vídeos do Gameplay Odesco Vai na playlist que eu vou deixar aí no link da descrição Eu fiz também Jack Chan, Stuntmaster E tem duas séries aqui no canal Uma de Castlevania Dracula X E uma do Aladdin do Super Nintendo Bem legal se você quiser Assistir, tá tudo aí na descrição Puta que pariu Quando você bater na rua Não lembra que aconteceu isso não Meu Deus, olha aquele pneu quadrático Eu tenho que ver o tempo de gravação Talvez, sei lá, se esse vídeo tiver uns 10 minutos Uns 20 minutos, 25 Vou fazer metade de cada jogo Driver Mais um loading Gigante Era aquilo mesmo a ceninha Eu lembrava o cara fugindo da polícia Na coisa Eu sempre pulava Minha nossa Essa música High scores Undercover Car Chases Que mais? Training Cheats Driving Games Take a Ride Ah, e tem o Options aqui Se eu não me engano O que tem no Options? Sound Gameplay Beleza Como que eu volto? Nossa, triângulo que volta Gameplay Beleza Nada demais Vamos Se eu não me engano É no Undercover Que dá pra você escolher A cidade Que escolhe é no 2 É no 1 Não lembro É no 2 que você escolhe a cidade Mais ceninha É o melhor driver que eu tenho Nós não temos muito ex-racing Boys aqui Lola Rumble Em Miami É um procurador Para um cara Que pode pôr o combustível Big getaway Big job Talvez até algum tipo de hit Algum hood Por o nome Rufus Está na foto Nós precisamos Uma linha Nesse Coffee Black, certo? Os meninos Nós estamos pedindo Para você Em person Olha We need you to go under But no one's gonna know Except me If I bring anyone else in I'll let you know I need you badge Any questions? Eita, travou tudo Acabei de mudar de ideia Eu vou trazer Um vídeo de Driver 1 E um vídeo separado Do Driver 2 Porque eu quero aproveitar Mais o jogo Ou o vídeo vai ficar grande Cacete Nossa Puta vida Eu nunca fazia Caramba Eu já estava querendo mexer No analógico No analógico Não está virando Ah Eu nunca fazia as missões Eu sempre Puta vida Ficava só zoando Caramba Essa jogabilidade aqui Puta vida Eu tenho que ir Não sei Também não sei Ah Beleza Eu tenho que fazer um 180 Fazer um 360 Ah Tem tipo uns testes Para depois ir para a rua de boa 360 180 180 é foda Ai Já dei do cara No bagulho Caramba Não podia Dar uma dessa Como que foi o 180 Freio de mão Onde que é o freio de mão Caramba Freio de mão Achei O Reverse 180 Puta vida Ai 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 Arrebentei o carro Puta vida Não fez o 180 Acabou o tempo Ah Mas eu fiz os par aqui Mano Ah Na moral Dá para ter Se eu sair O que acontece Eu quero ir para a cidade Eu quero dirigir normal O diabo fazer missão Mesmo que eu era ruim Para caramba Nessa época Ainda sou né Mas Então é aqui Take a ride Isso Take a ride Ah Nunca liberava as outras cidades São Francisco e Miami Eu gostava mais de São Francisco Mas eu vou nas duas De dia né Para a gente observar Melhor os gráficos Gráficos fodas Cacete mano Oh yeah Caralho Nossa Nostástico demais Freio de mão E o triângulo Como que eu vou Uma minha R1 Bozina Como que olha Ah Aqui olha para o lado Os dois olha para trás Ó Eita Eu lembro No Driver 2 Uma cidade lá Driver 2 Eu sempre ia para a ponte Tinha uma ponte Que ela subia e descia Eu sempre ia para ela Só para dar um jump lá Eita Não dá nem para eu ver Eu dentro do carro Eu quero achar a polícia Eu quero nem saber Eu quero dar Tudo bem Caramba Nem perdi direito Ele já rodou o carro Quando chegava no damage Total ali Do carro Ele reiniciava Eita Ah não Estava freando com o L2 Puta vida Radio King Não dá nem para você ver Os carros de longe O gráfico Eita Cacete A polícia É a polícia ali Não é? Mandar um Ah Uh A polícia aqui né Vem filha da puta Vem 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 Vamos ver se é boa mesmo Vamos ver Ai ai Vem então vem Vou na contramão Só para ferrar com a polícia Vem Vem Ah tem um cara estacionado aqui Ah Ah Perdi o controle Ai ai Cacete Eu não consigo Ai Ai Minhas armas Oh Não consigo controlar Tentar naquela pontinha ali Ela está aberta Espero que sim Ah Não A polícia vai me pegar Puta que pariu Não 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 Sai Pera da mãe de polícia Caramba Essas casinhas que foda Não dá para atropelar os caras É impossível Ele sempre foge Uma coisa que eu sempre quis Atropelar Esses malditos aqui Nunca dá Ai Ai Minha pessoa entrou na minha frente Ai ai Ih Já Ih Já deu fogo na polícia Ah Policinha chupingole Vamos ver Hum Ferrei meu carro Ela está indo embora Vamos ver se dá para ir para lá Eu quero ir para Para cá Caramba Véi Algum nostálgico do diabo Just milk Que da hora Ó Minhas armas Olha esse navio Coisa linda do papai Ah Tô trazendo um vídeo de driver Porque foi um pedido de vocês nos comentários aí Se quiser fica à vontade Pode pedir qualquer coisa aí Nostálgico Eu tenho uma lista Para caralho de jogos Nossa Nossa fodeu Ah Você é louco Caralho Fizeram barreira Puta Ah Me fodi Puta merda Mas caramba Nem fiz nada Já fizeram barreira ali Eita Vamos lá mudar de cidade Então fica à vontade Fica à vontade Para pedir qualquer jogo aí Desde que seja até a época do Play 1 Fica à vontade Qualquer console Desde que seja até o Play 1 O Play 2 já não é tão nostálgico Vamos em São Francisco agora Vamos lá de dia Se eu morrer muito rápido Eu vou nela à noite Eu tenho uma lista gigante De jogos para trazer Do Nintendo 64 Do Play 1 Super Nintendo E aí conforme vai passando Eu vou Fazendo Que estranho velho Bora Ih O que aconteceu? Ah Bom Eu estou tentando Controlar com o analógico Não Nossa Essa cidade que eu mais gostava Do Driver 1 Nem porque eu nunca liberava as outras Porque eu só ficava zoando aqui Nunca fazia as missões Quero achar a polícia Quero achar 500 polícia É só olhar no mapa Onde tiver piscandinho Meio branco É onde tem polícia Caramba Se você vai virando Ele vai perdendo o controle Vamos fazer uma manobra radical aqui Ah Nossa Essa Muito veloz e furiosa Minhas armas Eita O que eu mais curti É dar esses jumps Principalmente nessa rua Eu vou vir Do lado de cima Vou rasgar e pular Essa pô Quer nem saber Ai 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 Volta Será que dá pra fazer isso No outro lado? Nossa O posse não arrebenta Estou achando que é GTA Aqui Vou bichar Natal Bem louco Aqui Ó Vem 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 Rasga Vamos pular Vamos pular Vamos pular Não bate em mim Não bate em mim Ah Ah tem um carro aqui Ah não Ah o taxista do capeta Ah Ah Não Mas da hora era fazer isso Mano Ai Não tinha muito o que fazer Cadê? Ah tem uma polícia Nossa Perdi o controle total Caramba Polícia aqui ó Tem uma polícia aqui Nossa Cara Meu carro Ó O dano que eu já tomei Só ele ter pulado ali Vou tentar dar uma porrada na polícia Vem sua merda Vem Chupa o engole Polo da água Vem então Ih já já Cadê? Vem então Vem Ai Ferrar com o carro da polícia Quero nem saber Vamos lá então Fuga alucinógena Ah Arranco os cones Tentar dar uma dibraldinha aqui nela Ah No meio dos carros Ah Ih já ficou pra trás Ah Nossa Very easy mano Very easy Polícia maldita aqui ó Não me pega não Não me pega não ó Mandar um Drift King aqui Eita rapaz Morra Arrebentei tudo Nossa Tinha o bondinho Tinha o bondinho Caralho Já tem Como é que uma polícia atrás de mim? Olha essa música Que foda A polícia não dá Não dá conta não Eu sempre ficava aqui ó Ai Cadê o bondinho? Tá vindo? Ih o bondinho abandonou eu Aqui ó o bondinho Se eu não me engano ele bate e volta Sai polícia Sai Sai Eu quero brincar com o bondinho Cacete Você vai ficar aqui pra se ferrar Ih Dei duas porradas Ai Dei duas porradas na polícia lá Errou Ele bate e volta Ou ele É ele bate e volta Isso mesmo Cacete Você vai lembrando as coisas É incrível Cadê a polícia? Ah Foi arrastado pelo bondinho Tô quase Tô quase morrendo Meu carro tá quase morrendo Caramba Dá um jeito de de braço A polícia aqui Sai Uh Carro foi Nossa O cara deu de cara na parede Coitado do cidadão Ai Meu carro virou sozinho Não Não O que aconteceu Não Meu carro tá puxando pra esquerda Puta Ai A polícia ficou Não Eu tô dando um toquinho só pra esquerda E tá Puxando pra caramba Vou entrar nessa Ah A polícia vai me ferrar Filha da mãe Eu ia entrar na rua Nossa Capotou Ihihi Vamos lá Mais uma só Pra gente ir à noite Pra vocês verem Que foda Não perca O próximo vídeo do gameplay O disco vai ser do Driver 2 Vou gravar hoje mesmo Só não sei quando vai sair Fiquei enrolando né Pra gravar Não Não São Francisco De noite Fiquei enrolando Pra gravar o gameplay escuro Só um merdinha mesmo Tem que parar de ser um merdinha E gravar meu gameplay escuro Fico com vontade de jogar Mas não gravo Porra se tem pouca gente Que assiste Quero nem saber Olha isso Caramba Velho Achei que ia ser mais escuro Não lembrava Caramba Eu só tô apertando uma vez E pro lado ele tá virando Pabu né O que que é aquilo ali No mapa Vamos devagar aqui Nossa Já tem polícia ali Tá vendo Tem uma Bifurcação estranha Ali no mapa Caramba Eu juro que eu tentei Jogar os outros drivers De Taxiball 360 Pra E3 Essas coisas Mas não consegui O que que é isso aqui Ah Ah Estacionamento Dá pra subir tudo ele Dá um jump De lá de cima Vou tentar né Não custo tentar Um jogo que eu gosto pra caramba De corrida também É o Burnout Midnight Club Ih rapaz A polícia tá aqui A polícia tá ali na rua Ah não dá pra subir mais que isso Ah Que triste Tô triste Tô triste Tô feliz Então vamos sair daqui Vai Vamos brincar Com aquela polícia Do capeta Você já dando porradão Nela já Cadê ela Já vem Já vem Já vem Toma Sai Fica aí na árvore Ah Maluza Meu carro já foi ferrado Eita Sai NPC Não Ai 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 Aqui eu achei que ia arrebentar Ficou Ah Achei que ela ia ficar presa Puta vida Vamos debrar Vamos debrar Vamos debrar Ai Não deu certo Ai Não deu certo Ih Ela se ferrou Corre 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 Tá vindo outra Ah Agora tem um pra ir fugir Cacete Vem Ah Vem de frente Não vi Ah Caramba Dá vontade de ficar jogando um bom tempo isso aqui Só pra zoar Mas então é isso galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aquele like pra ajudar Se quiser mais gameplay ou disco Fica à vontade pra pedir o jogo aí Nos comentários Ou pra comentar qualquer coisa Que não seja pedir jogo também Fique à vontade Se você não tá inscrito Se inscreva ainda Vídeos novos Todos os dias Eu não sei como que vai ser a frequência de gameplay ou disco aqui Eu quero trazer mais Talvez um por semana Talvez mais Não sei Depende da minha vontade Vem Vem então Ó O rolê Ah Ficou de cara na árvore E cacete Mas então É isso galera A polícia ficou pra trás Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Caramba Não dá vontade de parar de jogar esses jogos Puta que pariu Não Não Pera aí Pera aí Pera aí Ó o bondinho Ó o bondinho De break Ficou Ficou de cara no bonde Ai caramba Então é isso galera Muito obrigado por assistir Valeu Falou E tchau Ah não Ah Nossa Olha o torre ali Do milênio Toma de cara Caramba Que foda Ai a polícia vai vir Ai Nossa 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 Duas 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 Vem Vem então Vem então Sai Ah Uma ficou Ah Uh Raspou Ficou também Trouxo Ai cacete Ah não Queria entrar no beco Mas não sei onde que entrar do beco Nossa 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 Muito da hora Vem